Hey galerinha, esse é o amor, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com Resident Evil 7 E no episódio anterior nós conseguimos duas chaves, a chave de escorpião e a chave da sala de dissecação Que eu tava falando totalmente errado antes Então conseguimos essas duas chaves Eu abri uma porta que é no final desse corredor e guardei a chave Só que eu lembrei que tem mais uma porta que a gente consegue usar ela Que é a porta do escorpião onde está a escopeta, a shotgun Então eu vou pegá-la aqui de volta pra gente ir lá buscar a shotgun, né gente? Não vamos deixar uma arma boa dessa pra trás Então deixa eu pegar aqui e deixa eu ver Eu vou ter que voltar depois pra guardar a chave, então eu vou tirar mais alguma coisa Porque aquela salinha parece ter bastante item, né? Deixa eu guardar os cartuchos também E a chave eu vou deixar aqui, acho que esses slots cabem em algumas coisas Se eu encontrar lá, né? Então vamos primeiro ver o que tem na porta aqui que eu abri Ah não, é a mesma sala, gente Então eu achando que era uma sala completamente diferente e a gente sai pra sala Então tá, fazer o que? Vamos pegar a shotgun agora Ai, ele tá indo embora, gente O que você acha que tá indo? Eu tô indo embora, entendeu? Eu não quero te ver Corrida Ai, ele tá vindo atrás de mim, gente Ai, que velho, nojento Fecha a porta, fecha a porta Ai Ele tá aqui Não Ai, ele vai ficar me seguindo, gente Se ficar difícil Ai, que merda Ai, que merda Que merda Que merda Eu não quero olhar pra trás Ai, que saco Ai, meu Deus Ai, ele tá aqui Levanta Tá, tá bom Tá bom Ai, ele não tinha saído dali Que saco Que saco Que saco Ai, ele tá ali Vem atrás de mim Vem por aqui Nossa, eu tenho que entrar nessa sala logo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Porta Abre, abre, abre Fecha Fecha, fecha, Ethan Ai, Jesus Eu tô suando Já Já estou suando Ele não me viu entrar aqui Então acho que menos mal Espero que ele não Não vai encher meu saco Né Então vamos ver o que tem aqui Ó, ele tá aqui Espero que ele não entre, gente Sério Querida senhora Baker Como você tem se sentido recentemente Faz muito tempo desde que você veio fazer um check-up Estou escrevendo para avisar que terminei de examinar seus raios-x Essas, essas áreas escúrias 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 no crânio São estruturas semelhantes a fungos Que parecem estar relacionadas a mofo As alucinações e ruídos que você diz É, diz Ouvir Podem estar relacionados A esses desenvolvimentos Se os sintomas forem devidos a um parasita fúngico Ele deve ser removido antes que seja tarde Não quero lhe assustar Mas estou seriamente preocupado com a sua saúde Por favor, venha ao hospital assim que ler esta carta Como seu médico recomendo fortemente que faça mais testes Hum, gente Então ela tem fungo no cérebro, é isso? Que estranho E pra vocês verem, né Ela recusou totalmente o que o médico falou pra ela voltar Pra fazer mais testes Ela nem foi, né, gente Por isso que está doidona Olha, ali tem um quadro Ali eu não consigo chegar Tem que ver se tem algum bonequinho escondido por aqui, né Bonequinho ou moedinhas Então Só deixa eu olhar Ah, o que é isso? Combustível do queimador Combustível do queimador Então tá Deixa eu ver o que mais Bom Olhando aqui embaixo Não achei nada Aqui não tem nada Nadinha Então tá Nossa, ele está passando aqui Ele é louco Peguei um fluido químico Vamos ver se tem alguma coisa aqui Munição Tem mais nada E aqui Tô cansado de perseguir esses bostos no quintal Da próxima vez que um dos hóspedes correr Esconda os relevos Os relevos de cachorro Para que eles não saiam da casa Onde ele tá? Eu tô com espaço Insuficiente Ele tá ali, gente Ai, ele me viu Cara, não acredito que ele consiga estar aqui Eu não sabia Não, deixa eu sair Não acredito que ele vai ficar me travando Nossa Deixa eu fugir Gente, eu não vou conseguir pegar a escopeta agora mesmo A shotgun Porque eu tô sem espaço do inventário Eu não acredito que ele conseguiu me ver, gente Eu não sabia que ele entrava naquela sala Eu achei que era tipo uma sala segura de save Ai, que merda Deixa eu pular aqui Que eu vou Eu vou guardar as coisas aqui Pra pegar Pra sobrar espaço Nossa, que merda Então A chave de escorpião Eu vou passar pra lá Esse combustível de queimador também O fluido químico Eu tenho alguma planta aqui Que eu me... Ah, eu tenho duas ervas Então deixa eu passar pra cá Já vamos combinar Pronto Agora a gente guarda essa ervinha pra lá Agora eu tenho espaço Mas eu vou ter que usar um já Não tô acreditando Ai, que merda Nossa, a casa treme É meio esquivito Gente, eu acho que ele tá pra lá Tô com medo Sai daqui Ai, agora eu não sei se eu uso Eu vou usar um Vai Por via das dúvidas Agora vamos Que cheiro é esse? De onde... Ai, ele tá ali Corre Corre Ele não me viu Ele sentiu meu cheiro Mas não me viu Isso é bom Isso é bom Passa, Ita Ai Meu Deus Eu podia ter subido por ali, né Seria mais prático Mas eu sou lenta Gente Até agora eu não acredito Que ele entrou naquela salinha Ele não tinha me visto Eu que fui burra De ficar ali na janela Me mostrando Tipo Oi, eu tô aqui Vem aqui Gato Deixa eu fechar aqui Fecha Fecha, Ita Meu Deus Tá Deixa eu olhar aqui Nessa gaveta Tem uma dentadura Faltando um dente Por sinal Deixa eu ver aqui É o que eu tava terminando de ler, né Vamos esconder eles assim Que é a cabeça dos cachorros Relógio da parede da sala De Star Eu já peguei O livro da sala de recriação Aqui a sala de recriação Eu já peguei E a sala de dissecção No porão Que eu estou indo Até lá Eu só vim aqui pra pegar Escopeta quebrada Escopeta quebrada Boa, hein Boa Jogo Está quebrada E não pode ser usada Que tristeza Voltei aqui pra isso Eu vou ter que sair agora Né, gente Né Porque ele deve estar me cercando Eu só queria ver Se ele passasse por aqui Daí eu já descia Entendeu Ai, eu acho que ele me viu Deixa eu descer Ui Corre, Rita Corre Vamos descer Vamos por aqui Vamos por aqui De boa Ui Desce Gente Aquela sala Aquela sala Aquela sala Essa sala Essa sala Essa sala Aqui Essa sala Pega 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 Shotga Vamos ficar trancado um pouquinho aqui É só eu trocar Eu vou ficar com Com o E Deixa eu ver Escopeta Uma escopeta de repetição Os disparos são espalhados E mais eficazes de perto Então eu vou colocar quebrada aqui Daí a porta abre E eu vaso Entendeu Deixa eu ver se ele está aqui embaixo Aqui ele não consegue entrar Entendeu Ele só vai conseguir entrar Se eu colocar a escopeta de volta Ó Está tudo muito silencioso Essa é a escopeta quebrada Ai, eu não quero sair daqui Pronto Agora vamos Gente, eu vou pela salinha Que eu abri aqui Não, eu posso ir por aqui Mas eu quero ir por aqui Porque eu acho que vai ser mais seguro Não sei Eu tenho essas paranoias De vez em quando Então vamos por aqui Já que eu estou com a escopeta Eu tenho que pegar as munições Né, então Então a gente volta lá Está recarregada Melhor eu pegar Essa Arma de mão mesmo Ai, Jesus Ele podia me deixar em paz Um pouquinho, né Era só passar por ali Eu sei Mas eu fiquei com medo Eu vou pegar aqui Deixa eu ver se eu preciso Guardar mais alguma coisa Eu vou ficar com essa chave Eu não sei se vai ter mais itens Para lá Deixa eu pegar a munição dela Cadê? Cartuchos de escopeta Só vou ter mais dois espacinhos Só mais dois Ai, então vamos descer agora Espero que ela não me persiga Até lá embaixo Eu peguei alguns itens E já guardei Tá, eu olhei Eu não entrei numa parte Que eu vou mostrar para vocês Na verdade eu podia ter cortado o caminho Só que eu me esqueci Só agora que eu lembrei Então Eu não entrei aqui ainda Eu vim para cá Que já estava aberto E Prossegui Aí eu peguei uma erva Que estava aqui Que eu já tinha visto Outro fluido químico Que estava aqui dentro Aí eu desci Só vou mostrar para vocês Que a porta está trancada Eu peguei cartucho de escopeta Essas coisas E Aqui está trancado Preciso de uma chave E essa aqui da dissecção Não é Porque não é aqui a dissecção Então Deixa eu olhar aqui no mapa Provavelmente Entrando naquela sala lá Deixa eu ficar lá na frente Nós estaremos perto Da sala de dissecção Aqui, ó Eu entro aqui Daí eu vou passar pela sala da caldeira Depois sala de dissecção E Lá a gente vai achar a cabeça Pelo que tudo indica, né Vamos dar uma olhadinha Mais munição de mão Eu só tenho mais dois slots Hein, gente Nada Ui Nada demais Ai, tem um bicho ali Tem um bicho ali Tem um bicho vindo Tem um bicho vindo Vem Vem, delícia E eu vi que tem uma erva na parede Onde ele saiu Então dá para pegar e já combinar Vem, vem, vem Vem Eu não estou afim de gastar munição Munição com ele agora não, gente Vamos lá Ah, eu sei que ele está me seguindo Mas fazer o que, né A vida A vida Aqui Peguei Vamos passar para lá Ai Eu estou cercada Deixa eu sair O que é isso? O que eu peguei? E aqui Nossa, pera aí Eu estou travada Deixa eu passar Deixa eu passar Amigos 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 Será que lá é a sala Que eu preciso ir? Calma aí Deixa eu ver se tem alguém me seguindo Ai Nossa, esse barulho de passo é o meu Estou ficando maluca Só deixa eu combinar aqui Pronto Tenho Três fortes Dois Né Parcialmente bom Nossa, tem um monte de bicho pra lá E tem um Outro fluido químico Que eu tenho que pegar E assim Será que eu vou ter que pegar mais coisas? Porque eu estou ficando sem espaço já Uma Duas Três Quatro Ui Dessa vez foi quatro, hein Eu falei que eu não ia usar mais Não resisti Um Dois Três Não me morde Você é louco Nossa, ele me puxa Mais uma na lata Na lata Na lata Você Desvia, né É um desviado mesmo Deixa eu ver Agora eu estou com a vida no amarelo Tá, vamos passar Eu não matei todos É, não matei Ai Ai, já vou morrer Você está de zoeira Você está de zoeira Gente Eu vou guardar o fluido químico E ai Eu já uso aqui a vida E eu não vou deixar essa parte aqui No vídeo, tá Eu vou dar uma Um cortezinho Voltei, gente Só que eu já usei o item de cura E aconteceu a mesma coisa Os bichos me atacaram Mas eu consegui passar aqui E outra coisa que eu ia falar pra vocês É... O que que eu ia falar? Eu já deixei algumas coisas lá Eu usei um item de cura Agora eu só tenho um daquele Três desse daqui Que é Fecha ferimentos E promove regeneração das células Restaura a vida parcialmente E eu misturei aquele fluido químico Que eu peguei aqui Com uma erva que eu tinha guardado E deu esse daqui Kit de primeiro socorro Esporte Isso é muito bom Então eu já passei pela sala aqui Então vamos ver o que que tem O que que tem Para cá Aqui Mais cartuchos Não sei se isso é um bom Ou um mau sinal Aqui não tem nada Aqui não tem nada Não tem nada Oh! A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça A cabeça Ai, que merda Eu não acredito que ele pegou a cabeça Tava tão perto A gente pegava Já corria Já pegava as outras três Já saia daqui E seria um sucesso Mas Mas ele já pegou Fazer o que é Espero não encontrar ele no caminho Deixa eu usar mais um Acabei de bobeira com aqueles bichos Nossa Que saco Que saco Que saco mesmo Vamos olhar certinho Para ver se tem Moedinhas E aqueles bichinhos Que balançam a cabeça Peguei mais uma erva E munição de escopeta E temos mais dois espacinhos ali Ai, o que que é isso, gente? Aqui é o necrotério Tá trancado Vamos ver se tem item Se tem aquele bonequinho Que balança a cabeça Ai, ele saiu dali Ele saiu dali Ele saiu dali Espero que ele não esteja Para cá, gente Vai devagar Ai, ai, ai Fechou, 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 fechou Nossa Eu tô do outro lado da sala Aqui tá o coitado do delegado Que vem me ajudar Me ajudou, né? Ele me deu uma faquinha Ali Um fluido químico Já vou combinar, né, gente? É sempre bom Pronto Não tem mais nada Estou ouvindo barulhos Barulhos E mais barulhos Coitado do delegado Eu achei que ele ia pegar O revólver ali Nossa, gente Olha Ai, que nojento Faz até barulho Eu achei que ele ia pegar Alguma coisa Mas nada demais Poxa Poxa, Ita Ai, gente Tô com medo daqui, hein Não Aqui ele chuta Igual na demo Que tinha os corpos lá E... E... Oh, cabeça 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 Gente, eu não vou pegar agora, né? Primeiro vamos ver O que que tem aqui Tem que ver se não tem mais Dois bonequinhos Como eu já falei Aqui Tá trancado Olha o formato da chave É diferente Tá trancado Nossa, o tanto de corpo Meu Deus Mataram muita gente aqui Aqui tem pólvora Eu tenho espaço Eu não sei se eu vou pegar, gente Estou tentando deixar Esses dois espacinhos aí Na pólvora Eu não vou conseguir combinar Com nada Eu já combinei O fluido químico Então a gente vai ter que pegar Essa cabeça Não... Tá sendo fácil demais Vocês não tão achando Que tá fácil demais Essa cabeça pendurada ali? Tipo Olha, tô aqui Pega Pode ir embora Ai, Jesus Então vamos lá Seja homem, Isabelle Pega essa cabeça Cabeça de cachorro vermelho Ai, gente Ai, eu vou apertar a X Apertei Ah Não Ah Ah, você tá de zoeira, né Ai, meu Deus Já consigo? Já consigo atirar? Mas tem que mirar, né, Isabelle? Tem que acertar, né? Ai 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 Ele vai ficar vindo atrás de mim Ele corre Ele corre Ele anda muito rápido Gente, eu vou ficar no 360 É a forma mais motosserra Não consigo pegar Porque eu não tenho espaço Jesus Eu me disse que eu não tenho espaço Eu devia ter guardado um monte de coisa Gente Eu vou ter que Eu vou ter que parar pra atirar nele Só que eu não tô com coragem, gente Eu não tô com muita coragem, não Nossa Olha o jeito que ele vem Vai carregando, Ethan Que bom que ele carrega correndo Uhul O que é esse? É louco? Ui Minha mão tá suando, gente Ele tá destruindo tudo É a casa dele mesmo, né? O problema é dele Ui Eu não posso Eu não posso ficar ferido Eu não tenho muito item de cura Entendeu? Então, por enquanto Eu estou de boa Corre Recarrega Recarrega Ai, corre Nossa, gente Eu tô com medo de abaixar sem querer Ai Nossa, eu consigo Eu consigo pegar? Não tá aparecendo em vermelho mais? Eu não tô entendendo Ai não Tá aparecendo assim Nossa, o que é isso? Que nojo Que nojo Que nojo Atira Atira, atira Atira Onde você vai? Se eu... Ai, acabou minha munição Ai, o que é isso? Bacana Isso não é bacana Pra você, né, querido? Ai, motosserra Gente, eu aumentei a sensibilidade Eu tô olhando pra vários lugares ao mesmo tempo Entendeu? E eu tô suando 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 E eu vou ter que atacar com R2 R2 ataca R2 ataca Tá bom R2 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 Vai, R2 Ui, corre agora Ui Sai daqui Não Não, ele não pode tirar minha vida Ele não pode tirar minha vida Nossa Corre, Ethan Será que eu consigo Prosseguir com essa vida? Eu consigo mirar? Ui Nossa Morri Morri Véio louco Do caramba Não Eu usei o negócio E nem foi muito bom Eu vou ter que ficar olhando onde ele tá Só que eu tô com medo de parar Olha isso Olha isso Usa mais um, Ethan Anel Vai Ai, isso Ui, aquilo na cabeça O que que é aquilo? Tem L2, R2 Vai, Ethan L2, R2 L2, R2 L2, R2 Continua 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 Você que vai morrer Que Ui Ele se regenera? Espero que não. Gente, o que foi isso? Ele tá andando. Ai, eu tenho que sair daqui. Sai, sai. O que tá acontecendo? Nossa. Vai embora, Ita. Vamos embora. Gente, eu tô suando. Vocês vão ter noção. Meu controle está encharcado. Ai, eu só quero sair daqui. Eu só quero sair daqui. Isso, joga. Não necessito mais, entendeu? Vai. Vai, socorre. Ai, socorre. Ai, Jesus. O que foi isso, gente? É pra eu matizar a criança? Ai. Ai, vamos lá. Aqui vem ter os monstros. Ou não. Eles viram que eu fiquei traumatizada demais. Eles nem apareceram. Ai, eu não acredito que eu consegui matar. Gente, é sério. Eu não acredito. É por aqui que não. O outro, deixa. Vamos por aqui mesmo. Gente, eu só quero ir pra sala de save. Sério. Eu não acredito. Eu não acredito que eu consegui matar ele. Ai. É a música de abertura, gente. Tem alguém cantando. Ai, não quero nem saber. Eu vou. Eu vou que vou. Vou embora. Vou ficar aqui. Então, meus amores. Esse vídeo foi terrível. Eu quase morri, literalmente, aqui. Tô muito suado. Minha mão tá suada demais. Então, foi uma coisa muito grande, assim. Então, o restante a gente deixa pro episódio que vem. Já temos as três cabeças, né? Aqui, consegui a cabeça vermelha. Então, eu vou pegar... Já vou deixar aqui no inventário, vai. Já vou pegar o restante. É, cabeça de cachorro branco. E o de cachorro azul. Já está aqui no inventário. Acabou a minha munição de mão. Mas, então, é isso. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série de Resident Evil. Então, é isso. Muito obrigada a todos que me assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau!